Bem-vindos a mais um Trídeo 4, como habitualmente tenho comigo neste espaço de debates comentadores Joaquim Barbosa e José Eduardo Goveia, que a cumprimento. Aproveito igualmente para cumprimentar o nosso convidado, o Dr. Rui Moraes, que é Presidente do Conselho de Administração da Ager e Presidente do Conselho de Administração da Braval. É também representante da Câmara Municipal de Braga, na CGEB, Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga. E aproveito para o cumprimentar novamente e para lhe agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite. Dr. Rui Moraes, eu ia começar antes propriamente das perguntas da Praz e eu lhe podia que apresentasse um pouquinho, que faça um pouquinho sobre o seu trabalho na Braval, na Ager e até na CGEB. Dois minutinhos, por favor. Muito boa tarde a todos e agradecer o convite, obviamente, já agora também dizer que este trio de quatro, que tenho seguido regularmente todas as vossas rubricas, também veio inaugurar uma forma diferente de fazer um pouco jornalismo e política e também o debate das questões pertinentes da cidade de Braga e da região, portanto também dar os parabéns por essa iniciativa e também aos três por terem criado aqui todo um ecossistema diferente daquilo que estávamos habituados na nossa região. Relativamente àquilo que eu tenho feito na Ager, na Braval e na CGEB, são obviamente empresas diferentes, a Ager e a Braval mais num ecossistema muito mais ligado à área ambiental, a CGEB mais na questão, e aí se calhar começava por aí que seria um pouco mais simples, aliás, eu sou administrador da CGEB numa lógica de tentar nestes últimos anos fazer a liquidação da própria empresa, portanto o objetivo da minha presença na CGEB é a antítese daquilo que seria a gestão, não é? E nós vamos falar já sobre isso. Tentar liquidá-la, tivemos muitos contratempos ao nível legislativo, que foi ultrapassado ainda no último governo com alteração nos últimos orçamentos, ainda pelo Ministro Medina nas finanças, que permitiu darmos uns passos diferentes daquilo que o Tribunal de Contas dizia que criava a dificuldade para que a empresa fosse liquidada e portanto estamos agora no processo mesmo final, aliás já foi aprovado pelo Tribunal de Contas o empréstimo e agora está em fase final a aprovação, o visto do Tribunal de Contas para o contrato que já foi à Assembleia Municipal, portanto prevê-se que isso seja a breve trecho. Na questão da Agera e da Brabal, a questão é completamente diferente, a postura de gestão foi sempre uma postura de gestão de eficiência, de devolução àquilo, ao que nós chamamos os stakeholders, sejam eles acionistas, sejam eles munícipes ou mesmo os trabalhadores e portanto todo o trabalho que foi desenvolvido nestes últimos anos foi tendo em termos macro essa perspectiva. Fomos conseguindo ao nível da gestão atingir os objetivos que nos propusemos, nós tínhamos proposto num mandato reduzir o tarifário e conseguimos logo ao terceiro ano, nunca mais houve aumentos tarifários na cidade de Braga desde essa altura, houve até duas reduções tarifárias, ou seja, o nosso objetivo era haver uma redução tarifária, conseguimos duas, conseguimos outra redução tarifária ao nível dos resíduos que também foi bastante importante, mesmo tendo feito investimentos substanciais ao nível que é o novo sistema de recolha da cidade de Braga, mas também ao mesmo tempo investido naquilo que para nós era importante que era os nossos trabalhadores, portanto nós conseguimos algo diferenciador a nível nacional que foi o contrato de empresa com os vários sindicatos que apresentam os nossos trabalhadores com aumentos significativos para os nossos trabalhadores, algo também muito diferente daquilo que se vê nas várias empresas municipais que é o pagamento de um prémio anual, ou seja, o 15º mês relativamente àqueles funcionários que têm uma avaliação positiva e depois, claramente, aquilo que são os investimentos que são necessários à cidade, para a cidade e para o Conselho e que fomos conseguindo e que se calhar iremos falar ao longo deste tema, que é a etar e os bioresíticos. Vamos então à primeira questão. O Sr. Presidente, em representação da Câmara do Estado de Braga ao Conselho de Administração da AGER, que está sem contrato de gestão delegada há 11 anos por falta de aviso de Tribunal de Contas. O que é que tem impedido a celebração deste contrato que possa ser aprovado pelo Tribunal de Contas? O contrato de gestão delegado é algo que surgiu na Lei 50 de 2012, portanto, em que havia ou consubstanciou-se na Lei 50 de 2012, que durante o ano de 2012 e 2013 deveriam ser concretizados pelas várias empresas gestoras. O que sempre cria algum entrada a que fosse aprovado tem a ver também com aquilo que é o facto da empresa ter 49% de capital privado, portanto, não é um mero acordo entre a empresa municipal e a autarquia. Tem uma terceira parte que tem que ser avaliada e consubstanciada naquilo que é o contrato em si. E porquê? Porque a própria AGER, quando foi vendido o capital dos 49%, tem um parasocial, que também tem que ser cumprido, em que obriga determinadas questões à unanimidade, exige determinados passos ao nível do que é a própria rentabilidade de algumas áreas de negócio. Mas há algo que sempre foi dito pelo nosso executivo, por mim e pela administração, é que desde essa altura a AGER é gerida de acordo com o que são as leis e os regulamentos ao nível daquilo que depois está consubstanciado no contrato de gestão delegado. Ou seja, não é pelo facto que não temos uma assinatura no papel, que não temos cumprido com todos os objetivos a questão que a lei obriga, todos os objetivos que nós temos ao nível da gestão, e portanto estamos a cumprir em tudo aquilo que, teoricamente, o que está escrito no contrato de gestão delegada está vertido na gestão. Efetivamente, não temos essa assinatura, houve várias tentativas de resolver o assunto, principalmente o que criou alguma maior entropia, tem a ver com a taxa de rentabilidade, tinha a ver também com o facto de, num determinado momento, haver uma exigência ao nível dos prazos dos quais os encaminhos estavam afetos à empresa, obviamente tendo privados envolvidos, a questão desse tempo põe em causa o próprio modelo de negócio daquilo que foi o investimento desses privados na AGER. Percebendo isso, nós fomos sempre fazendo essas tentativas de avançar. Não foi sendo conseguido, conseguiu-se agora chegar a um acordo, espero que seja assinado e com isso ultrapassado de vez todo esse embrolo jurídico, como eu disse, é para mim meramente jurídico, porque ao nível da gestão nós já estamos no fundo a executar esse mesmo contrato. José Eduardo, vimos a explicação do Dr. Moraes, na tua opinião justifica-se toda esta burocracia em relação ao Tribunal do Câmara. Que isso é tudo. Olá a todos, saudar aqui a presença do Dr. Rui Moraes, aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo cá, sobretudo para falarmos também destes assuntos que muitas das vezes são, quer queramos, quer não, acabam por ser assuntos que até para nós são às vezes, eu não diria difíceis de discutir, mas complexos e que é importante às vezes desmontarmos para que as pessoas também percebam o que se passa para lá daquilo que é visível. É evidente que este contrato de gestão delegada está aqui rodeado, num processo que se arrastou muito, o Dr. Rui Moraes, e fazendo fé nas palavras dele, acabou de dizer que sempre se concretizou um conjunto de metas, um conjunto de medidas, um conjunto de indicadores que já ratificam quase que de forma tácita aquilo que hoje está no contrato de gestão delegada. Nós tivemos, corrijam-me se estou errado, quase uma década a discutir, a discutir desde 2014, que eu tenho memória, da discussão do contrato de gestão delegada. Portanto, a questão aqui é nós vermos a parte política deste contrato de gestão delegada, que é importante também discutirmos. Nós temos uma taxa de retribuição do privado, que com este contrato de gestão delegada me parece manifestamente elevada face àquilo que tem sido também o investimento que hoje tem havido, fruto daquilo que é a presença de cada entidade no acordo parasocial, mas a verdade é que este contrato de gestão delegada acaba por ser um reforço daquilo que é a presença do privado e aquilo que é a rentabilidade do privado na AGER. Eu aqui sei que posso estar a ser polémico, mas o princípio já começa mal quando se alienou 49% daquilo que era o capital da AGER. E, portanto, estou perfeitamente à vontade para dizer isto porque é uma convicção pessoal e que hoje é comungada e partilhada por muitos bracarenses, por muitas forças políticas da cidade e, de facto, hoje temos um contexto completamente diferente na AGER, quer do ponto de vista de investimentos consolidados, quer do ponto de vista de rentabilidade, que faz com que este contrato de gestão delegada, que à primeira vista pode, no fundo, ser, pode ajudar, eu vou usar esta expressão, a engrossar os bolsos do parceiro privado, mas eu acho que tem que se assumir, definitivamente, e de uma vez por todas, o que é que nós queremos para o futuro da AGER, não é? Nós tivemos 10 anos a discutir, como disse o doutor Rui Moraes, uma assinatura num papel, e, se calhar, está na hora de, para os próximos 10 anos, definir o que é que queremos para o horizonte da AGER. Nós temos uma super empresa municipal, que já vinha num contexto de saúde financeira, de pujança até interna, desde há muitos anos, esta parte. E com a rentabilidade que hoje a empresa tem, eu acho que este contrato de gestão delegada tem que nos criar aqui um conjunto de ferramentas, mas, sobretudo, lançar as sementes para aquilo que nós queremos. E é a hora também de nós dizermos como é que nós vemos o futuro da AGER. Eu acho que há formas de conseguirmos, portanto, tornar a AGER de novo pública ou remunicipalizá-la, queria eu dizer. E, portanto, este contrato de gestão delegada é uma ferramenta que tem que servir para isso, porque, no fundo, já percebemos que o privado, hoje, tem cada vez menos risco, está a receber mais. E, portanto, temos que, com a rentabilidade que a AGER tem, através deste novo documento, caminhar para onde nós queremos, que é remunicipalizá-la e pô-la 100% ao serviço dos interesses dos bracarenses, e, evidentemente, do município também. Muito obrigada, Gerardo, por já que tenho certeza que tenho toda a posição sobre o burro. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os seus telespectadores, cumprimentar os meus planos da mesa, a minha satisfação por ter aqui o doutor Rui Moraes connosco. Sendo o doutor Rui Moraes uma pessoa da cidade, um ativo aqui de Braga, um gestor público da excelência, como é reconhecido pela gente, com resultados do seu trabalho nos últimos anos, uma empresa pública, que é uma empresa que é referenciada pela sua gestão, pela sua performance, resultados que obtém em várias revistas de especialidade, em revistas independentes, teve um upgrade e uma subida muito grande nos últimos anos, fez uma revolução tranquila na questão do trânsito, quando tínhamos aquele sistema de agradados, sacos plásticos, e, portanto, temos mais 7 mil contentos espalhados no Conselho, que fez isso tudo, enfim, sem afetar a saúde financeira da empresa, constituiu sempre os seus serviços um ganho real para os bracarenses, quer através do facto de ter até reduções tarefárias, quer havendo maior inflação, nunca se reprodutiu nos preços. Portanto, os bracarenses claramente têm ganho com esta gestão, apesar de ter uma parte do capital privado. E, portanto, aqui há algo também que me atrasa registar, comercial democrata, é perfeitamente o acordo de empresa, que foi obtido ao fim de muitos anos, com o gestão do Rui Moraes e com os sindicatos, onde foi permitido haver um acordo de empresa, cujo objetivo era tentar atuar entre os dois anteriores, há muitos anos, sem que ser possível. É uma empresa que distribuiu parte dos seus rendimentos aos trabalhadores, portanto, digamos que em nível de gestão, enfim, é uma empresa quase sem defeitos, com certeza. Lá terá os seus problemas, aqui e ali, como é óbvio, então a gente tem, mas de facto é uma empresa exemplar, como aliás é reconhecido em todo lado. E, portanto, a minha satisfação por Embraga, temos uma empresa municipal deste tipo. Quanto ao que me dizem o seguinte, vamos lá ver, eu também entendo, e é desejável, que a Arger seja pública, inteiramente pública. Agora, é preciso reconhecer duas coisas. O primeiro lugar é que o facto de ela ser 100% pública, isso não venha a tornar-se um problema financeiro para uma Câmara Municipal, que já teve durante cerca de 10 anos que pagar os custos do estádio e da CEGEP. E, portanto, é preciso saber os montantes que estamos a falar. Só para voltar a gastar 50 milhões de euros ou 60 milhões de euros, eu acho que é muito preferível esta solução, não sendo desejável, mas é a solução, pelo menos, que melhor satisfaz os interesses para crianças. Porque é preciso pensar duas coisas. Primeiro, os privados, são privados e têm os prémios de risco atribuídos por lei, muito abaixo do que inicialmente se pensava, mas também os privados também fazem investimento. Ou seja, grande parte do investimento está a gerar, os privados também o fazem. Portanto, considerando... Não é só vir buscar o lucro. Pronto, exato. Mas há um bocado tinhas referido, enfim, eles estavam a ganhar dinheiro e tal, realmente ganham, mas também têm os seus investimentos. Não é que eu tenha nada com os privados, porque nem sequer conheço pessoalmente as pessoas em coisa do género, mas é para dizer que, de facto, temos que ver em atenção as contas municipais. E sendo a Ager uma empresa que, de alguma maneira, presta bons serviços aos vacarenses, como é reconhecido, enfim, temos que ver aqui onde deve haver. E, portanto, eu indico que ela não seja pública, mas tem que saber exatamente daquilo que estamos a tratar. Porque nem a empresa municipal, nem a Câmara Municipal, pode ser afetada por uma compra da Ager, a dívida financeira, como já tivemos no passado, com opções erradas de gestão, nem também depois a Ager com isso, pode, através da sua venda, ou da parte pública, também a Ager não pode ter as suas contas de alguma maneira atingidas pelo facto de se fazer uma compra da parte privada que possa, de alguma maneira, quanto é com dinheiros da Ager, que possa, de alguma maneira, afetar a sua performance. Portanto, para não termos aqui precipitações, seria necessário saber exatamente daquilo que estamos a falar. Qual é o montante financeiro envolvido, quais seriam as obrigações da Ager, quais seriam as obrigações do município, e qual seria a grande vantagem disso. Portanto, nada contra, desde que se avalie exatamente a situação e se chegar a uma situação que afeta as contas do município, que afeta as contas da Ager, apesar de tudo, desde que a Ager continuou com esta performance a nível de serviços aos utentes e performance financeira, talvez preferisse esta situação. Mas é uma questão a avaliar. Então, mas quer acrescentar alguma coisa a esta parte da remunicipalização da Ager? A questão da remunicipalização, quer o Presidente da Câmara, quer eu, desde 2013, sempre dissemos que víamos com bons olhos, obviamente, que a empresa poderia ser 100% pública, até porque o que importava aqui era o modelo de forma como a empresa é gerida. Hoje em dia a empresa é gerida com administradores públicos e privados, em que os administradores públicos, em termos daquilo que é a política macroeconómica, definem aquilo que é o caminho a seguir da empresa. E quando estou a dizer os administradores públicos, estou a dizer, no fundo o executivo municipal, porque é ele que emana aquilo que são as estratégias. E nós temos seguido a essas estratégias. E só dizer aquilo, o contrato de gestão delegada é um contrato que regulamenta todo o mecanismo de interação entre a Câmara e a Ager, não é entre os privados. Cuidado. É que às vezes fica-se com esta ideia que o contrato de gestão delegada tem a ver com os privados. Não. O contrato de gestão delegada é dizer como é que um determinado município delega numa empresa pública determinados serviços. Seja ele de resíduos, podia ser de água, ou de outra índole qualquer. E, portanto, aquilo que ficou sempre no problema que poderia haver tinha a ver com a taxa de rentabilidade. Obviamente que a empresa foi conseguindo ao longo destes anos níveis de rentabilidade bastante elevados. Só contrair aí anda um pouco. É óbvio que nós herdámos uma empresa que já estava num caminho de saúde financeira interessante. Mas não nos esquecemos que nessa saúde financeira tínhamos aumentos tarifários anuais de 8%. E o que nós conseguimos nestes últimos anos foi triplicando essa rentabilidade praticamente com reduções tarifárias e não aumentos tarifários. E, portanto, isso acho que é o primeiro retorno que os munícipes devem avaliar naquilo que é, como estavam há pouco a falar, o nível de gestão da empresa. Por isso é que eu digo o contrato de gestão delegada que, no fundo, o regulamento dessa delegação de competências tem sido cumprido na lógica município-empresa. A GER. A questão depois dos anos de concessão, não, de delegação e da rentabilidade, esse sim é que tem criado alguma entropia naquilo que é depois a decisão da assinatura, que agora já foi concretizada e, portanto, peço eu em breve trecho para ter a situação regulamentada. Só para terminar, a questão que se pôs sempre tem a ver com o Tribunal de Contas, não tem a ver tanto a ver com o contrato de gestão delegada, tem o facto de ver com o contrato de programa, esse sim, que regulamenta como é que a Câmara delega ou contrata na GER a questão da varredura, essa sim, é que tem sido posta em causa para o Tribunal de Contas, por não haver um contrato de gestão delegada naquilo que é o trabalho desenvolvido pela GER na questão da água e do saneamento. Portanto, são duas coisas distintas que eu percebo que tecnicamente... Não há clareza na colegação de competências, não pode haver clareza na atribuição do informe para a competência, não é? Claro, só para esclarecer um pouco isso. Muito bem, o doutor Rui Moraes é também o representante da Câmara Municipal de Braga para a CEGEB, a Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga, conhecida aliás com uma parceria pública ou privada dos novos de bola sintéticos. Estes dias o Diário do Menino disse eu que a Câmara já pagou 76 milhões de euros em rendas dos campos sintéticos. E a minha pergunta é esta, como é que está o processo de aquisição dos 51% aos parceiros privados? Há pouco eu ia explicar, mas tínhamos a minha introdução que era mais na estímica. Pronto, e agora se tem a oportunidade de explicar melhor a essa situação. Vamos lá ver, a CEGEB foi constituída como uma parceria pública ou privada entre que a Câmara tem 49% do capital e os privados 51%. A lógica da criação dessa parceria pública ou privada foi no sentido de poder-se fazer investimentos na altura em 2008, 2009, para a construção de 38, 38, que foi concretizado, 38 campos de futebol, 6 pavilhões mais 2 dos centros cívicos. Foi, no fundo, uma questão de uma PPP de envelope financeiro, ou seja, essa PPP construiu esses equipamentos, financiou-se quer nos próprios construtores, no privado, quer na banca, e o que foi feito na altura, em 2008, 2009, foi uma análise económico-financeira em que a Câmara paga uma determinada renda para pagar esses custos de construção. Obviamente que a discussão que nós, que este executivo sempre teve desde o início, foi-se perceber se o dinheiro necessário para a construção destes equipamentos, a Câmara teria ou não teria a capacidade financeira de o fazer para não ter que constituir esta PPP. E o que nós dissemos sempre foi sempre ter essa capacidade financeira. Em 2009, a Câmara Municipal teria a capacidade de se financiar na banca em 50 milhões de euros para que pudesse construir estes equipamentos, independentemente de cada um de nós achar que um ou outro equipamento não deveria, não devesse ser feito. E portanto, eu também olho para os 38 e vejo que muitos deles não deveriam ter sido feitos, mas aí já nem vamos a essa questão. Foram feitos, estamos a falar como é que foi financiado. Decidiu-se naquela altura ir por uma PPP, quando nós achámos que havia e o Executivo na altura dizia sempre que tinha saúde financeira suficiente para poder fazer um empréstimo de 50 milhões, que tal como fez empréstimos para construir o Estado Municipal, portanto, fazer um empréstimo que poderia colmatar isto. Qual é o... Onde é que está a base da perda financeira para a Câmara? É que estando os empréstimos na PPP, os prédios envolvidos são muito superiores àquilo que um município ou uma empresa municipal tem capacidade de negociação. Dou o caso, nós quando cheguei à CGEB tínhamos prédios de 6,75, ou seja, além dos 6,75 ainda tínhamos a Euribor. Por acaso, naquela altura, a Euribor, quando entramos, estava a regredir. Neste momento a Euribor está outra vez alta, portanto, estamos a falar de taxas muito elevadas, quando o próprio município teria capacidade de, ao financiar-se, ainda hoje, se financiar, como a AGER, ou o STU, ou a própria Câmara, financia-se com spreads abaixo de 1%. Portanto, o que estamos aqui a falar é de uma perda e o grande ganho, quando estamos a falar na internalização, porque neste momento a CGEB o que faz é meramente pagar rendas, rendas não, prestações bancárias e, portanto, o grande custo da AGER é meramente financeiro, que é uma PPP normal e o problema aqui é que o município, eu acho que foi a questão que não foi avaliada quando foi constituída a PPP, é que o município tem uma capacidade junto da banca de se financiar a taxas muito, muito, mas muito mais baixas e todo, quando nós dizemos que uma liquidação, a liquidação e a internalização na Câmara permite, repare, nós pagamos cerca entre 6, 7 milhões de euros por ano, uma internalização atira para menos de metade desse valor, portanto, a Câmara ficará na mesma dos ativos e terá que pagar na mesma o restante dos empréstimos, mas esses empréstimos andaram na volta dos 3 milhões, que é abaixo do metade dos 7 milhões que paga atualmente, portanto, o que estamos aqui a falar é o modelo financeiro envolto nesta PPP é que deixa nos números são contas simples de fazer, é uma média de 7 milhões por ano, portanto, é fácil de fazer. A CEGEB tem um cliente único que é a Câmara, a Câmara tem que pagar essas rendas, chegando à CEGEB, a CEGEB não faz mais nada que não pagar a banca, portanto, estamos a falar de um veículo financeiro que é a definição de uma PPP e, portanto, eu não sou nada contra as PPPs, sou contra quando os modelos financeiros envolvidos das PPPs estão mal definidos e que trazem encargos. E uma PPP só é meritória se realmente houver, aí estou a falar como economista, não é? Uma PPP só é meritória ao fazer o contrabalanço daquilo que são as necessidades se ele não tiver na origem capacidade de financiar. O grande erro para mim e a questão que sempre se colocou foi, naquele momento em que foi constituída havia capacidade financeira, a Câmara tinha saúde financeira para se financiar naqueles montantes. Podendo-se fazer, hoje, teríamos exatamente os mesmos ativos, independentemente do que eu disse há pouco, de podermos achar que um ou outro poderia não ser executado, mas poderíamos ter os mesmos com metade do valor envolvido. E daí o nosso objetivo desde que entrámos, desde 2013, que é liquidar, porque ao liquidar não vamos alienar os ativos, os ativos vão continuar nas freguesias. O que nós quisermos sempre foi ao liquidar, retirar esse peso que eu disse de poder negociar com a banca diretamente o próprio município, reduzindo drasticamente aquilo que são o valor dos prédios, porque no fundo neste momento o que estamos, como eu costumo dizer na gira popular, o que estamos a dar é dinheiro aos bancos neste momento, pura e simplesmente. José Eduardo, o que é que tu pensas desta parceria é que é a mais cara de todas as parcerias público-privadas dos municípios. Dos municípios dos 308? Exatamente. É a mais cara de todas as parcerias público-privadas. Não sabias, fica a gente. Não, de facto, quer dizer, quando o debate é tido com elevação, dá para conversarmos francamente e acho que aqui o doutor Romorais trouxe-nos mesmo uma postura que nem sempre tem sido a postura política partidária daqueles que são contra a CEGEB. Eu acho que no fim do dia ninguém é a favor da CEGEB nos modela no modo em que ela está e aos encargos que hoje o município tem e fruto e prova do que eu digo é a postura daquilo que têm sido os eleitos do PS, quer na Assembleia Municipal quer na Câmara Municipal. Portanto, aqui nem sequer vou correr o risco de ser polémico porque falo em nome ou naquilo que tem sido a linha de pensamento dos meus colegas. A CEGEB permitiu-nos de facto ou a Constituição da CEGEB permitiu-nos de facto uma coisa muito importante que foi na altura dotar e está há 15 anos dotar o Conselho e as nossas freguesias de um conjunto de equipamentos com condições de dignidade para a prática desportiva que permitiram em muitas freguesias a criação de condições para a fixação de famílias mas também para a prática desportiva geral para as famílias para as crianças para toda a gente. E de facto nós hoje 15 anos depois naquilo que é a gestão do desporto informal ouvimos hoje falar muitas vezes nos nossos núcleos de amigos que há falta de equipamentos desportivos na cidade para a prática desportiva informal que faz parte da vida da cidade faz parte da vida da polis e devia ser até incentivada portanto nós já não falamos de investimentos na prática de investimentos em infraestruturas para a prática desportiva desde 2009 e portanto nesse sentido a SEGED se alguma coisa de bom trouxe que trouxe foi a possibilidade do Conselho ter uma oferta de equipamentos desportivos como se calhar mais nenhum Conselho tem. É evidente que hoje à luz dos novos tempos e à luz daquilo que é também aquilo que deve ser uma nova abordagem na gestão autárquica há um conjunto de medidas que hoje certamente não se tomariam fruto também da saúde financeira do município fruto da fruto da fruto da fruto também daquilo que é a capacidade hoje que os municípios têm de negociar com a banca mas há uma coisa aqui que também não nos devemos esquecer desde 2013 desde 2013 que este executivo tenta a dissolução da SEGED tivemos dois anos e meio com o ministro das finanças com o ministro das finanças da área do município que não que não permitiu que isso avançasse tivemos quase cinco anos com com outro ministro das finanças que não permitiu que isso avançasse teve que vir mais uma vez Fernando Medina Fernando Medina está-se a tornar ali o melhor amigo do Rui Morais porque quando mete o despacho o Fernando Medina assina mas quer dizer mas é novamente com o Fernando Medina nem vou entrar aqui na lógica é com um governo PS que a coligação resolve um problema mas a verdade é que há aqui um conjunto de burocracias também e de falta de clareza até do ministério das finanças e até do município naquilo que era a clarificação das contas para a definição de um valor porque nós não podemos culpar só aquilo que é a postura do ministério das finanças se nós não sabemos quanto é que aquilo efetivamente vale não é? e a partir do momento em que as contas foram apresentadas com clarividência e transparência o ministro das finanças aprovou a internalização da CCEP e esta burocracia este compasso de espera que desgastou as pessoas que desgastou as comunidades que toda a gente ficou sem perceber mas o que é que vai acontecer ao campo de futebol o que é que vai acontecer ao pavilhão quer dizer nós ainda não conseguimos fazer a CCEP pagar aquilo que é eu diria a total manutenção dos equipamentos construídos e já estamos a falar em internalização sem a clarividência das contas podíamos ter poupado muito mais é verdade podíamos ter feito um 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 empréstimo há 15 anos para para em que o município se financiava diretamente para a construção desses equipamentos o que é certo é que a CCEP permitiu a criação de condições de excelência para a prática desportiva formal e informal das nossas comunidades houve um processo burocrático altamente desgastante pelo caminho e o Rui Moraes deve ter tem as cicatrizes à amostra certamente desse processo que permitiu que o município não poupasse mais dinheiro e a verdade é que estamos aqui hoje mais uma vez todos eu quase que diria não estamos todos unânimos naquilo que é a decisão da internalização da CCEP por questões políticas por questões técnicas por questões burocráticas mas no fundo na questão do seu conteúdo na questão daquilo que é o objeto a internalização da CCEP já vem tarde muito obrigado Joaquim sobre isto vamos a ver nós por causa destes problemas é que eu falei exatamente a católoga que íamos ter com a privatização da Ager e falei há pouco do esforço financeiro tinha que saber bem qual era o esforço financeiro do município é que se nós tomarmos aqui à CCEP o que foi pago pelo estádio teve valores verdadeiramente astronómicos e quando a Câmara basta pensar nisto quando a Câmara Municipal tinha um orçamento agora um bocado maior mas quando tinha um orçamento que rondava aos 85 90 milhões de euros anuais cerca de metade de 50% desse orçamento que era para investimento durante mais de quase 10 anos foi exatamente 10 anos foi para em 8 por aí foram investimentos metade desses investimentos foi para pagar os estádios o estádio municipal e a CCEP portanto veja-se o que é que se fez o problema que houve sobre o desenvolvimento da cidade o que é que Braga poderia ter sido se não tivesse este peso financeiro nas costas esta cruz nas costas e que foi conseguindo resolver pelo menos o estádio em princípio está resolvido e pelo menos a CCEP envia-se a resolução ninguém põe em causa o valor que os equipamentos esportivos têm para a cidade o que põe em causa é como é que isto foi feito havendo na altura possibilidades financeiras de fazer isto muito mais barato e não é pelo facto de haver benefícios pelos equipamentos esportivos que se pode esconder ou tentar de alguma maneira diminuir o prejuízo que houve para a cidade por estes investimentos terem sido financiados desta maneira eu penso ainda bem a postura do PS neste momento é diferente daquela que foi no passado por isso na ação na administração municipal tivemos uma certa discussão quando foi da internacionalização portanto é reconhecido por todos realmente que isto foi um grande erro na altura não faltaram avisos como também foi um erro por exemplo a privatização da avenida central do campo da vinha como na altura também foram avisados o que se estava a fazer principalmente o PS na altura numa oposição fez uma denunção do Ministério Público demos um infeliz delegado do Ministério Público que já prescreveu os processos agora o Presidente da Câmara Municipal há pouco tempo vem recordar que o campo da vinha e a avenida central são privados portanto tudo isto foi feito nesta altura e são erros de gestão muito graves que afetam depois a população durante muitos anos ainda bem que isto neste momento está em fase de resolução ainda bem que a mentalidade das pessoas é outra ainda bem que ao passar deste tempo se entrou por um caminho enfim que pelo menos as coisas estão muito diminuídas embora seja sempre de lamentar enfim o que é que Braga teve isso é uma grande gestão financeira já agora aproveitamento quer as contas da Câmara quer através também do grande aperfeiçoamento de fundos comunitários e também muitas vezes por empréstimos financeiros baixando a dívida da Câmara é que o município de Braga pode fazer uns investimentos que fez nos últimos anos porque metade do investimento para pagar estádio e pagar seja a BR é realmente um custo enorme que os macrianças tiveram que suportar estes anos todos muito bem vamos mudar de assunto Dr. Rui Morais além de gestor das empresas municipais o Dr. Rui Morais é também um destacado militante da PSD Braga como é que tenho aqui duas perguntas como é que olha para o desafio das eleições de Alarquias 2025 essa seria uma pergunta e outra era um comentário ou uma afirmação do Dr. Luís Marques Mendes que disse estes dias que os candidatos devem ser escolhidos com um ano de distância comentar-se estas duas Sim nós ainda estamos a um ano e meio das eleições autárquicas é sempre bom ver que os partidos que fazem parte principalmente da tenho que falar da parte da coligação Juntos para o Braga têm gerado ativos suficientes para mostrar que pode haver várias e possíveis alternativas à associação do Dr. Ricardo Liri portanto é nesse prisma que eu vejo que quer o partido principalmente o principal partido o PSD tem ativos suficientes para que se possa discutir aquilo que possa ser uma alternativa futura sendo certa que seja qual for essa alternativa será como tem sido nos últimos anos e até em termos daquilo que é a gestão partidária uma decisão unânime e aglutinadora para o futuro sendo certo que penso que os bracarenses naquilo que será a estratégia da coligação Juntos para o Braga terão nesse seu candidato uma sequenciação daquilo que foi a estratégia destes últimos anos que tem colocado o Braga num patamar completamente diferente do que vivíamos antes de 2013 e portanto é no fundo esperar para que isso aconteça na questão de se é um ano ou se não é um ano isso depois depende também das lógicas daquilo que é cada capital distrito cada secção ao nível dos 308 conselhos no país muito bem José Eduardo qual é a tua pressão sobre o timing certo para o anúncio de uma candidatura eu pensei que ia ser agora no trio de 4 fiquei desiludido com o doutor Rui Braz porque de facto estava à espera aqui do anúncio em primeira mão vamos já falar disso vamos já falar disso o timing é precisamente esse eu acho que Luís Marques Mendes não 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 está errado nós estamos a falar de uma câmera como o Braga não é como que está num contexto específico eleitoral que é o contexto em que pela segunda vez na sua história o presidente de Câmara não pode continuar portanto em 50 anos de democracia local nós estamos num momento importante para a cidade e isto constitui uma oportunidade quer para os partidos da oposição quer para o PS não é porque quer dizer o presidente de Câmara tem que mudar e tem portanto há que fazer há que fazer essas escolhas necessárias para usufruir deste contexto favorável do ponto de vista eleitoral mas se me perguntas Damião se o timing de um ano é acertado claro que sim a cidade é muito grande a cidade tem múltiplas múltiplas vicissitudes que obrigam a que um candidato saia para o terreno com o mínimo de com o mínimo de tempo suficiente para fazer não uma boa campanha porque a boa campanha é isso não para ser não sair com o tempo não é para fazer uma boa campanha sair com o tempo não é para aliar a máquina do partido isso são pinners como dizia o nosso querido Jorge Jesus um candidato tem que sair para a rua cedo para conhecer o território e todas as suas dimensões com o máximo de detalhe para que no fundo seja apresentado um programa eleitoral que vá de encontro aquilo são as expectativas dos bracarenses e não dos partidos as únicas entidades que saem em primeiro lugar favorecidas com os candidatos cedo na rua são os bracarenses não é a lógica da afirmação individual de cada de cada potativo candidato dentro do seu partido a cidade é grande demais os bracarenses têm demasiada dignidade para que um assunto destes seja associado quase a uma corrida olímpica não estamos a definir o futuro da cidade para pelo menos mais uma década porque hoje as perspectivas de um presidente quebra numa cidade como Braga apontam para que se tudo corra bem possa fazer os 12 anos e portanto é esse o objetivo dos bracarenses perceberem conhecerem os candidatos para que possam ter um voto em consciência com aquilo que é a dimensão que Braga tem e evidentemente que Braga precisa de candidatos à sua dimensão e só com o tempo é que se constroem candidatos à dimensão da cidade Joaquim tu achas suficiente um ano para que um possível candidato percorra a todos os freguesestes aos territórios do Conselho eu acho que um candidato à Câmara tem que ser enfim o princípio deve ser uma coisa mais ou menos natural além da terra que se tenha do lado um trabalho com obra feita com amor à cidade e que tenha primeiro aquilo próprio acredit para além às eleições isto de todos os partidos não estou a falar do PSD estou a falar do PS e depois principalmente um candidato uma candidatura que tem ideias projetos que saiba onde quer que saiba corrigir coisas que foram menos bem feitas portanto como diz José Eduardo muito bem Braga tem uma cidade com uma dignidade grande os bracarenses também portanto merecem ter aqui candidatos autárquicos à altura daquilo que espera espero que os partidos tenham essa preocupação portanto tínhamos aqui que seja portanto que as candidaturas sejam de grandes ativos da cidade pessoas de bracarenses reconhecidas com um trabalho feito como disse e que consigam trazer uma crescente Braga que Braga precisa Braga neste momento em termos financeiros deveria ter uma folga nos próximos anos que não temos nos últimos 10 anos pelas razões que eu aduzi e portanto estes anos vão ser fundamentais para uma grande alavanca de crescimento da cidade e portanto desejo mesmo que um debate seja feito um debate que os candidatos devem enfim nos próximos meses com certeza talvez até ao final do ano no próximo ano deste ano terão que ser conhecidos para realmente Braga enfim vir a ser aquela cidade que nós queremos que ela seja muito bem vamos a uma última pergunta doutor Rui Moraes consta-se já aí na cidade que o PSD Braga deverá apresentar o seu candidato a quando o congresso nacional de 21 e 22 de setembro e a minha pergunta é esta se fosse solicitado pelo partido para liderar a candidatura o senhor teria disponibilidade? como eu disse há pouco isto é uma definição daquilo que é a lógica e a decisão partidária eu partilho daquilo que foi dita agora mas há uma diferença naquilo que é o partido ou a coligação que está neste momento com funções autárquicas que tem um projeto e aquilo que como eu disse há pouco a lógica que eu penso que será seguida será a continuidade desse mesmo projeto portanto mas é o que eu digo e concordo neste sentido que é mais do que o protagonista para mim é importante e sempre defendi isso mesmo na altura em que o doutor Ricardo Rio surgiu pela primeira vez em 2002 ou em 2013 mas em 2002 quando surgiu naquilo que me puxou um pouco mais não esqueça que estive sempre na iniciativa partilada portanto nunca tive funções públicas mas o que sempre me puxou foi mais a discussão de ideias do que propriamente os protagonistas e aquilo que eu acho que é importante e mesmo naquilo que possa ser e está-me apontado na questão mais ligada ao PSD é essa questão das políticas e aquilo que eu sinto é que o partido quererá continuar aquilo que será a estratégia que foi definida para quando se ganhou em 2013 e portanto claro que o protagonista tem que ser alguém que também seja reconhecido pela sociedade que possa levar a bom porto essas mesmas essas políticas e as pessoas que estão ligadas aos partidos nunca devem dizer fechar a porta e dizer não aliás devem estar é ao contrário devem estar sempre disponíveis para aquilo que os partidos para isso é que estamos nesta vida pública se fosse o contrário mais vale sair do partido portanto se algum dia o partido pedir para isso ou para outro objetivo acho que é a nossa função dizer que estamos presentes portanto disponibilidade para aquilo que o partido achar importante estarei porque senão não vale a pena estar nos partidos sendo certo que acho que seja hoje em dia no PS ou no PSD o importante é vermos que as pessoas não estão dependentes da política para que possam avançar com estas avançar nestas sendas portanto acho que o importante é isso é não estar agarrado aos lugares é estar disponível para poder servir as populações e neste caso numa questão autárquica é os baracarenses muito obrigado Dr. Ramirez chegamos chegamos ao fim do nosso programa desejo uma boas férias a todos quantos nos veem se for caso disso claro até à próxima o que? o que? o que? o que? Obrigado.